Doutora Patas, cães sofrem de epilepsia? Como identificar e o que fazer para controlar uma crise? Sim, os cães sofrem de epilepsia, a gente denomina epilepsia idiopática, tem caráter hereditário, genético. As faças mais acometidas são os pastores alemães, os cães mestiços, bico, dasho, ocorrem convulsões com intervalos recorrentes ao longo da vida. Esses intervalos podem ser muito variados, então os cãezinhos necessitam de terapia anticonvulsivante, na maioria dos casos, para manter as convulsões controladas. As convulsões acontecem desde jovens, animais de seis meses a três anos, e duram as convulsões durante um a dois minutos. Para chegar ao diagnóstico, a gente precisa excluir as outras causas de convulsão. Geralmente, os exames físicos, exames de imagem e exames de sangue, eles costumam ser normais nos pacientes epiléticos. Por isso que a gente fala que o diagnóstico é por exclusão. Quando convulsiona, não deve colocar a língua, puxar a língua, manter segurança. Não bater o rostinho e a convulsão é do tipo tônico clônico, generalizado, e aguardar, esperar, procurar atendimento veterinário para o diagnóstico. Legenda Adriana Zanotto